Nas mãos dos senadores, a proposta original. Por ela, a mudança do indexador deveria ocorrer em até 30 dias depois que estados e municípios devedores solicitassem a correção. A nova regra valeria assim que publicada a regulamentação. Mas o governo conseguiu aprovar uma emenda para prorrogar o prazo para 31 de janeiro de 2016. O Ministério da Fazenda previa que se a correção fosse feita agora, a União poderia perder até 3 bilhões de reais neste ano. O processo tem que se dar até 31 de janeiro de 2016, portanto, comece imediatamente. E no dia 31 de janeiro, a União terá que encerrar todo e qualquer tipo de tratativa, ou seja, cumprir. Mas estados e municípios também conseguiram uma vitória. Aprovaram uma emenda para receber depósitos de processos judiciais e administrativos em que são parte. 21 bilhões de reais a mais em caixa em 2015. Esta medida aqui, do ponto de vista econômico, não agrava déficit, não aumenta tributação, não aumenta carga tributária, poderá representar um socorro importante para os estados brasileiros todos e para os municípios. A possibilidade de os bancos serem obrigados a arcar quando das decisões judiciais transitadas em julgado com recursos próprios para garantir o pagamento dessas ações é bastante significativa. Não é o banco que vai ficar, então, com uma sobrecarga, não. Tem um fundo garantidor que é exatamente para isso. Esse projeto é extremamente relevante e importante. E eu não vejo razão dele entrar como um apêndice do projeto do indexador. Com as modificações, a matéria volta a ser analisada pelos deputados. Antes da votação, o Ministério da Fazenda já havia demonstrado preocupação com a proposta. Essa questão do depósito judicial tem que ser levada com extrema cautela. Ela não pode criar nenhum risco para os bancos que têm esses depósitos, está certo? E também não podem, vamos dizer assim, sequestrar toda a caixa, porque nós temos coisas muito importantes para financiar, como o plano safra e outros fatores que dependem dos depósitos dos bancos. E aí E aí